E é claro que de economia a gente fala também sobre saúde, na verdade é um puxão de orelha nos papais, mamães aqui de Franca, porque realmente o índice de vacinação para crianças contra a Covid está abaixo do esperado e do que é previsto, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Celso Kinder, quais são os números atualizados, divulgados, inclusive, pela Secretaria Municipal da Saúde? Boa noite. Vamos a esses números, importantes números, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha pelo TV Franca, canal 23 e também pela internet. A Secretaria de Saúde divulgou hoje um levantamento que apontou a baixa imunização de crianças de 3 a 4 anos de idade contra a Covid-19 aqui na cidade. Segundo as informações, até a última sexta-feira, apenas 449 crianças haviam recebido a primeira dose da vacina Coronavac e, de acordo com o Ministério da Saúde, a estimativa do público-alvo nesta faixa etária na cidade é de 9.466 crianças. O objetivo de reforçar a importância da vacinação para os pais e responsáveis por crianças, com esse objetivo, as Secretarias de Saúde e Educação irão promover nesta quarta-feira, amanhã, dia 21, às 5h15 da tarde, uma live com o médico-pediatra que integra a equipe da Vigilância Epidemiológica Homero Rosa Júnior. A transmissão será feita pelo canal do YouTube do Centro Municipal de Formação Continuada e poderá ser acompanhada por todos os pais e responsáveis pelas crianças e creches do município. Na faixa etária de 5 a 11 anos, aqui em Franca, 23.485 crianças receberam a primeira dose da vacina e 15.803 tomaram o reforço. Ainda, de acordo com a Secretaria, até a última sexta-feira, foram aplicadas o total de 845.559 doses de vacinas contra a Covid-19 aqui na cidade de Franca. Samuel Sintra. Pois é, é importante que os pais levem as crianças e também aproveitem para atualizar o calendário de vacinação, já que está mais do que provado que a vacina auxiliou e muito no combate à prevenção à Covid-19. Aliás, não só essa doença, mas como as demais também.